Outra noite nessa fossa Estagens cheias de malícia Já caiu a ficha Você quer me desestabilizar Eu tô juntando os cacos do que ainda resta Mas devo ter o tar escrito aqui na testa Pra ficar te procurando, te ligando, implorando E você pisando em mim Era bem melhor ouvir da sua boca Que já não me ama pra eu partir pra outra Mas você não diz Me deixa prisioneira, não quer assumir Ainda sinto saudade Mas eu já passei da fase de ser um fantoche em suas mãos Eu quero alguém de verdade Que me ame, me respeite, que invista numa relação É tão difícil entender que eu quero você Mas minha paciência tá chegando ao fim Não soube cuidar, amor Eu vou cuidar de mim Outra noite nessa fossa As mensagens sem resposta Parece que gosta de me ver chorar Dias sem mandar notícias Postagens cheias de malícia Já caiu a ficha Você quer me desestabilizar Eu tô juntando os cacos do que ainda resta Mas devo ter o tar escrito aqui na testa Pra ficar te procurando, te ligando, implorando E você pisando em mim Era bem melhor ouvir da sua boca Que já não me ama pra eu partir pra outra Mas você não diz Me deixa prisioneira, não quer assumir Ainda sinto saudade Mas eu já passei da fase de ser um fantoche em suas mãos Eu quero alguém de verdade Que me ame, me respeite, que invista numa relação É tão difícil entender que eu quero você Mas minha paciência tá chegando ao fim Não soube cuidar, amor Então eu vou cuidar de mim Ainda sinto saudade Mas eu já passei da fase de ser um fantoche em suas mãos Eu quero alguém de verdade Que me ame, me respeite, que invista numa relação É tão difícil entender que eu quero você Mas minha paciência tá chegando ao fim Não soube cuidar, amor Então eu vou cuidar de mim Outra noite nessa fossa Outra noite nessa fossa Obrigado.